Meus amores, bom menino, sejam bem-vindas, gente, já não me gravou há uns diazinhos hoje, estive a trabalhar quinta e sexta, quarta, fui para Lisboa, vocês viram o vídeo, ainda não gostou do vídeo, agora a fazer o almoço, no azerros, no azerros, e no azerros, e no azerros, pode ser aqui também, vou puxar a alcinha, um bifinho de vaca, mas amores, espero o que eu estou a dizer, eu me senti bem, hoje o dia está meio que triste, não sei, os almoço chegou até ao fim de semana, vou-vos mostrar. Desculpem pelo almoço, mas estou ali com a fritadeira, então tenho que ligar a voz ao estouro, sinto que o cabelo ainda está a aguentar, realmente só, estou contra a luz, o cabelo ainda está a aguentar, e vou comprar um shampoo seco para dar na raiz, para durar mais tempo, já estou farta de limpezas, andei a limpar este chão, andei a louça, limpei a casa de banho, só falta produzir a cama, a única coisa, limpei aqui também o frigorífico está bem limpio, bem cheiroso, ontem esse leite foi admirável, certo, este fez-a, fiquei atrapalhada, as mãos atrás estão, e agora está a fazer um giro, isto tem um bocadinho, todo fim de semana de fogo, como é raro, vou aproveitar, e é isso, até mais. Tchau. 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 A altura do verão é um terror, é tudo cheio de pele, o casaco de pele, ai o teu casaco de pele, da cabaninha, chata, olha o balde cheio. Tchau, tchau. 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 branco da marca Rimmel London, é só top. Vou já tirar esta cor e vou já experimentar como é que ele é. Estava em promoção, 4€ no Jumbo. Vou encerrar este vlog, não tenho mais nada para mostrar, espero que vocês tenham gostado. Deixem-me um joinha que sabem que eu amo, escrevam um comentário, vejo para todas as mãos que é coisa assim. Tchau!